Façamos esse esforço de sair dessa arrogância classista, eletista que existe no mundo inteiro e o nosso país, o Brasil, quero dizer, ele sinta um brasileiro morando nos Estados Unidos, mas me sinto completamente identificado com a condição de brasileiro. O nosso país tem acentuado esse problema, esse aspecto de nos colocarmos, quando julgamos que pertencemos a uma classe superior, acima de pessoas integrantes de classes consideradas inferiores por serem socioeconomicamente desfavorecidas por razões injustas, nós devemos nos afastar disso o quanto possível, para que nós vejamos com mais alma as questões que nos são mais afligentes e mais atinentes a essas tragédias individual e coletivamente que acontecem nessa época.